Ele é conhecido como o rei do Instagram. Muitos o amam, muitos o odeiam, alguns conhecem melhor, outros nem tanto. O nome dele é Dan Dozerian, você deve saber quem eu tô falando. Fez muito, cara, gerou muita controvérsia, gerou ondas de choque aí alguns meses atrás, principalmente dentre as feministas, falando muito sobre o estilo de vida dele, as mulheres que tem ao redor dele e todas as práticas da vida dele. A questão é o seguinte, existe uma fórmula, existe um porquê e existe como você conseguir ter uma vida que nem a do Dan Dozerian e eu vou explicar pra vocês aqui. O Dan Dozerian, contrário do que muitos devem acreditar, e se você é um daqueles que acha que mulheres ainda são atraídas por dinheiro, pense novamente, aqui no Like Us Training, eu pessoalmente mesmo tenho vários clientes, vários alunos que são ricos, que têm muito dinheiro e mesmo assim eles não conseguem desenvolver tão bem quanto, por exemplo, o Dan Dozerian. Ele tem um esquema que é de preparo, ele tem uma fórmula que realmente ajuda e faz com que o cara vive cercado de mulheres. Dá pra você ter isso? Dá, contrário do que muitos pensam. Vamos ver agora um pedaço de uma entrevista que ele fez no Larry King, que ele explica exatamente como que ele tem o estilo de vida que ele tem. Vamos dar uma olhada aí. Eu tenho um monte de mulheres hanging around. Como isso aconteceu? Por que eles estão hangando? Ok, que é uma pergunta boa, eu acho que começou em, eu não sei, talvez em 2012. Eu meio que liguei que a vida é mais sobre set-up, você sabe? Eu queria que set-up so que eu pudessem ter uma olhada sem ter uma conversa e o que não. Então, quando eu ia ter esses pool parties, eu ia ter 30 de minha irmãs e... Mãe e meninais? No, 30 de minha irmãs e assim de 200 de 300 de vocês. E aí como todos os filhos que ele tivesse ido lá? Você sabe, promotores, girls, you know, girls would invite girlfriends. E eu tinha, você sabe, manicures, pedicures, masseuses e, você sabe, full staff e tudo isso. So, os filhos que eles pôs aí, pôs aí, vêm lá. E o que é o que é o que é o que é sexo? Viu aí como é que é mais ou menos o sistema e o esquema o preparo todo que o Dan Bilzerian faz pra ser cercado de mulheres a verdade é uma coisa que eu falo assim pros meus alunos o tempo todo eles me perguntam, ah como é que eu devo responder a essa garota, o que eu devo falar pra aquela, ou ela postou isso o que eu devo falar, eu falo amiguinho, é o seguinte o que você faria se você já tivesse 10 mulheres já atrás de você, já em cima de você, querendo te dar o tempo todo, você mandaria mensagem pra ela? Às vezes nem mandaria ficaria pensando e me perguntando o que eu devo fazer ou simplesmente começar a mudar o seu estilo de vida pra ser mais que nem o do Dan Bilzerian você viu aí no vídeo ele arma uma festa pra literalmente ter uma razão de 10 pra 1 de homens pra mulheres então, de mulheres pra homens então é o seguinte se você não tem um círculo social cheio de mulheres se você não tem amigas colegas, namoradas, ficantes peguetes não vai adiantar porque mesmo que você siga os conselhos e siga tudo que a gente passa pra vocês aqui ele não vem de um lugar genuíno Dan Bilzerian no caso você viu no vídeo ele dá uma festa 300 mulheres 30 dos amigos homens dele e cara você acha que se realmente tivesse 10 mulheres assim pra você no mínimo porque tá lá uma festa com 300 você acha que você ficaria no pé de alguma pensando em uma só ou tentando desvendar tudo o que ela quer e tentando trabalhar a atração com uma ou outra em específico ou só relaxaria e curtiria e deixaria com que elas competissem um pouco mais pra ter a sua atenção um pouco mais pra ter o seu afeto outra você conhece o fenômeno da pré-seleção funciona aí não funciona a gente ensina explicou muito principalmente pros alunos VIPs o que que é a qualificação você acha que se você não tem 300 mulheres lá você não vai ser naturalmente mais seletivo mais fresco então aí a coisa é o seguinte eu quero que vocês prestem atenção o que que a gente tem que fazer pra genuinamente ter o estilo de vida ter a mulherada ser cercada de mulheres que nem o Dan Bilzerian que contrário do que muitos pensam acha que é dinheiro bom Dan Bilzerian ele é um herdeiro campeão de pôquer aquela coisa só que como eu falei tem muito cara que tem a grana que ele tem e não desenvolve com mulheres dá pra você ter o estilo de vida que ele tem bom tiros e ates né talvez toda aquela grana com certeza é possível a gente ensina aqui no Like Us Training exatamente a você como ter as habilidades os dotes sociais pra você conseguir ter um estilo de vida que nem o Dan Bilzerian dá uma conferida lá no nosso site www.likeustraining.com.br temos lá cursos blogs um monte de material que vai habilitar você que vai te dar essa habilidade pra você ter o estilo de vida do Dan Bilzerian sou Edward Ross até semana que vem galera que vai te dar